Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Eu estou aqui hoje trazendo essa delícia de receita, viu, para vocês. Tudo de bom, meus amores. Aqui eu vou estar apresentando para vocês os ingredientes, tá bom? Eu aqui no momento, eu vou estar usando o leite, tá bom? Um litro de leite, meio copo de açúcar, tá bom? É o tanto que eu vou usar aqui, meus amores, porque vai do gosto de vocês. Eu vou usar bem pouquinho açúcar, tá bom? Aí agora, se vocês quiserem mais, porque a banana já é doce, né? Então, eu estou usando meio copinho aqui, daqueles copinhos americanos, tá bom? E também, vou estar usando oito bananas, viu? Oito bananas. As minhas bananas já estão amassadas, viu? Amassei tudo. Se você quiser, às vezes, bater no liquidificador para ficar mais lisinha, mas eu amassei bem amassadinha, tá bom? E também, meus amores, vou estar usando uma colherzinha de bicarbonato, tá bom? Vou estar mostrando aqui só uma colherzinha, uma pitadinha. Isso aí, ó, uma colherzinha, viu? Porque dá uma diferença no doce, fica tudo de bom. Então, aqui eu já tenho uma panela, né? A gente está com o fogo ligado. E vamos estar colocando o leite, tá bom? Vamos colocar também açúcar. Gente, fica maravilhoso. Vocês não têm ideia o tanto que fica maravilhoso. Agora, vamos colocar também a banana. Já está bem amassadinha, tá bom? A banana que você estiver aí, da sua preferência, viu? Eu estou usando aqui a banana marmélia. Agora, eu vou adicionar o bicarbonato. Vamos dar uma mexidinha, né? E vai ser isso aí, meus amores. Vamos estar deixando, né? O processo aí, ó. Olha que maravilha. Vou adicionar um pedaço de canela, tá bom? E não saia do vídeo, meus amores. Que no final, mais por fim, aí eu tenho um ingrediente surpresa pra vocês, tá bom? Olha que maravilha. Olha, já tá dando aquele fervor, né? Tá fervendo, né? Vai começando a apurar, engrossar. Então, fica tudo de bom. Agora, meus amores, aqui já vamos adicionar 100ml de melado de rapadura. No meu canal aí, já tem como fazer esse melado, viu? Vocês entram aí na cozinha da Selma, que vocês vão ver o vídeo e aprender a fazer. Então, eu estou adicionando 100ml de melado de rapadura. Tudo de bom. Aqui, meus amores, agora já está no ponto. Estamos finalizando, tá? Olha que maravilha que está ficando esse doce. Muito bom mesmo. Uma delícia. Podem fazer que vocês vão amar. Então, meus amores, aqui já está o nosso doce. Eu já passei pra essa vasilha. Ele está mais só morno. Vou experimentar agora. Gente, tudo de bom. Que delícia, meus amores. Então, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreva no meu canal, tá bom? Dá seu like aí, seu joinha, tá bom, meus amores? Compartilhe também com os amigos. Tchau. Tchau.